Música Orlando Maurício Júnior, popular Brinquinho, entrevistado no programa Vos Trabalhador. Ele é vereador de Guarulhos e também é o presidente do Cincoverg, sindicato, nome cumprido, hein? Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Transporte de Passageiros Urbanos, Suburbano, Metropolitano, Intermunicipal e Cargas Próprias de Guarulhos. Brinquinho, o que você abordou nessa gravação do programa Vos Trabalhador? Olha, foi muito interessante, o programa é muito interessante mesmo. A gente falou bastante sobre mobilidade urbana, questão mais da vereança, né? Do meu posicionamento na Câmara e falando bastante também dos condutores, da vida diária dos condutores, de como a gente se coloca hoje na política tanto da cidade quanto do país. Muito interessante, bom você assistir que você vai gostar. Não perca, é sábado e domingo, é domingo a partir das 19 horas na TV Destaque, canal 15. Não perca. E aí